Bom, se aqui essa é a numeração, o Poupa Tempo deve ficar mais pra lá. Hoje eu acordei animado pra correr atrás do prejuízo. Não aguento mais ficar desempregado. Hoje eu vou dar entrada no meu seguro-desemprego e depois eu vou atrás de um serviço. Sabe, tem uma coisa que tá martelando aqui na minha cabeça. Eu peguei essa senha e o número dela é E3308. São 8 horas da manhã. Se essa for a ordem de atendimento, quer dizer que só hoje eles já atenderam mais de 3 mil pessoas? Nesse caso, não é bem assim. Além de organizar o atendimento, a senha tem outro tipo de significado numérico. O Poupa Tempo, ele é a reunião de vários órgãos, prestadores e serviços num único espaço. O processo de atendimento nos postos Poupa Tempo é organizado através da distribuição de senhas. É o método utilizado no Poupa Tempo pra garantir a ordem sequencial de atendimento aos cidadãos. São essas senhas que constituem uma letra e uma milhar. As letras, elas são utilizadas pra cada tipo de serviço. E cada tipo de serviço, ele segue uma numeração que é normalmente uma milhar. Então as pessoas, elas vão retirando as senhas e na medida que vai transcorrendo o dia, esse número ele vai sendo acrescido. Resumindo, além de representar um número ordinal, porque organiza numericamente o atendimento, a senha também representa um código. Placas de carro, códigos de linhas de ônibus e até códigos de endereçamento postal, conhecidos como CEP, estão no nosso dia a dia. Normalmente, esses códigos são compostos por números, mas que não determinam quantidades, medidas e nem é comum que façamos contas com eles. Ah, quer dizer que os números não servem só pra contar e organizar? Lógico que não. Como foi que você chegou aqui no Poupa Tempo? Não foi através do número que estava no endereço? Já tem um ano que a nossa rua foi asfaltada. Colocaram uma placa com identificação, só que a nossa rua não tem CEP. Além de não ter CEP, o correio não chega até nós, por causa que os números não são legalizados. Nós estamos aqui com uma dificuldade muito grande em receber correspondência, porque sem correspondência a gente não consegue resolver nada lá fora. Eu ontem fui até o céu fazer a carteirinha do bilhete único pra minha filha, não pude fazer porque não tem, os correios não estão chegando até aqui em cima. Um telegrama, um aviso de emprego, nós não recebemos, ou perde essa oportunidade de um emprego porque não consegue chegar em tempo essa correspondência. Se você não tem um comprovante de residência, você não é um cidadão. Isso prejudica todos, nós todos aqui estamos sendo prejudicados com isso. Deve ser chato mesmo, hein? Opa, é minha senha. Eu vou até lá, tá? Pronto, agora eu vou atrás de serviço. Eu fiquei sabendo que tem uma vaga de estoquista na rede de supermercado onde minha mulher trabalha. Eu já trabalhei de estoquista, mas faz muito tempo. Bom dia, eu quero falar com o senhor Marcos. Sou eu mesmo. Muito prazer, meu nome é José Carlos. Prazer. Eu tô aqui por conta da vaga de estoquista? Ah, sim, é, nós temos uma vaga. E qual é a sua experiência? Bom, eu trabalhei de estoquista, mas já faz uns 20 anos, né? Ah, então. Acho que há 20 anos atrás o senhor não conheceu o controle através do código de barras, não é? Não. O código de barras no mercado, ele é útil em tudo. Com o código de barras a gente sabe o que passa, o que não passa no caixa. O que tem, o que não tem no estoque. No balanço a gente, com o código de barras a gente deixa um item de cada separado, a gente vai, coleta ele, vai pro sistema, o sistema já tá lá, a quantidade que tem no balanço. Se é mil caixas, duas mil caixas, ou se é cinco mil, três mil itens. É o fundamental. Sem o código de barras o mercado não funciona. Existem vários tipos de código de barras, mas o que mais se utiliza atualmente no mundo é formado por uma série de 13 números e reúne informações sobre cada produto. Os três primeiros dígitos indicam o país onde ele foi fabricado. O código usado para produtos brasileiros, por exemplo, é 789. Os próximos dígitos informam o fabricante ou a empresa proprietária da marca. E os últimos dígitos representam, respectivamente, os números que identificam o produto e o dígito verificador, que auxilia na segurança da leitura. Então, Zé Carlos, infelizmente o senhor precisaria se atualizar. Inclusive existem outros lugares com o sistema de código de barras ainda mais moderno que os nossos. Bom, Sr. Marcos, de qualquer forma, muito obrigado. Até logo, boa sorte. O senhor também. É, Zé, não está fácil, né? O mundo mudou muito e o conhecimento é cada vez mais importante. Mas não desista, não. Amanhã é um novo dia. O mundo mudou muito e o conhecimento é cada vez mais importante. O mundo mudou muito e o conhecimento é cada vez mais importante. O mundo mudou muito e o conhecimento é cada vez mais importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.